Obrigado. 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 Por isso, então, pode ser de acordo com que este tipo de Uma coisa que nós vermos é a meniscula de gêneration Nós terminamos com o adolescente e o child age group Depois disso, se encontraram uma sígnais em meniscus, eu vou falar sobre a meniscula de gêneration Quando tivermos uma meniscula de gêneration, a meniscula de gêneration deve ser diagnóstico em low TE sequência É uma coisa que é a equipe de gêneration Como o T1 e o proton de gêneration Com o número 2, o proton de gêneration é mais sensível do T1 Mas os dois podem ser conhecidos com o niscula de gêneration Como o aloiddia que é a meniscula de gêneration esse é o sério que é a meniscula de gêneration Mas, há uma classificação, a combina real, e que é a meniscula de gêneration Gênero 1, que é a cela, é a meniscula de gêneration E não a meniscula de gênero Gênero 2, é a meniscula de gênero E não o alo nedido de gênero Mas, a meniscula de gênero, o meniscula de gênero N Executive, deve ter meniscula de gênero e as configurこんな mudanças a seguinte , que tem que chegar ao longo para morning tem que chegar ao marcado e quando chegar ao marcado de cânceres a fazer uma área. originalmente , que pode chegar a localizar o marcado do marcado o marcado do marcado, ou alexanderia o marcado do marcado do marcado , quando o marcado vem com marcado que nós chegamos ao marcado , a maioria do marcado , Se você quiser fazer um passo de um passo E aí se eu não me engano, quando eu chequei aquele dois, Se você quiser fazer um passo de fixação Tem um passo comum para o meniscula Tair, que são horizontal e longitudinal e radial Tair, e se você quiser Tair, ou se você quiser ser complex Tem outros, tipo Tair e fracos Tair Veja o Tair É normal signal Foto como nós achamos aqui no diagrammatic photo reaching the articular surface ou inferior ou superior surface pode ser o tear pode ser afetora e transformar a tear mas o horizontal tear é o classic appearance como o fish mouse appearance ou o crocodile mouse appearance e o importante é que nós achamos aqui que é uma coisa mais só que é uma coisa ruim obrigada si você tem uma coisa melhor uma coisa ruim é o calor é preciso dizer que é muita coisa é isto o que é um um o rar cê é um um o Há um tipo de selector, como o horizontal miniscus, ou horizontal miniscus tear, se tornou flip. Então, quando esse flab, se tornou displacement, se tornou displacement, se tornou a vertical surface, se tornou a vertical e displace. Então, depois de chegar a flab, não vou achar o signal que está disponível, mas eu vou achar que a configuração da meniscus é uma reflux, totalmente o segundo tempo, agora eu também vou achar que a fragment, que hoje é metade à desplais, o flab, ou possui verified, pode achar que elas vão achar. E por exemplo, nosõas, temos, o o o o o o o o o o, há uma olhadas. Agora ele tem que é até mesmo que o o o, 3 3 4 5 5 5 6 7 7 8 que é o Outer Zone, que é o Red Zone ou o Vascular Zone e fica o Heling para o que é melhor que é o 3H Zone que é o White Zone ou Vascular Zone isso é o MROI como uma linha vertical que é uma linha de qualquer forma de meniscus como a gente vê em uma forma de cronin ou em uma forma de diagrammática que é uma linha que é uma linha de post-articular superior ou inferior articular surfaces e que é o Meniscus este é o Versicular Tear L'Hertical Tear kompressor para성을jak com o forma de meniscus para a mulher ou que o flap que se ajuste stool sendo Fragments pelo Meniscus aquele M叫 Fred é que é ou qualquer que é reusable de que okeiten é ou seja F onda A gente não tem a condição região جاءت قدام BCL وعملت لي double BCL sign اصبح عندي looks like ان فيه two posterior crochet ligaments فهذه fragment اللي هي displaced اللي هي مقطوعة من هذا المنسكس واصبحت flat ده طائب من التير as a configurational changes not a signal changes اللي هو bucket handle tear ده example تاني الباكت هندل ال fragment اللي هي displaced في ال intercontinental region هنا شايفينها هوات اللي اصبح المنسكس صغير وهنا اصبح موجود في ال intercontinental region تحت BCL الفلاب دمنيسكس هو يعتبر bucket handle part from the flipped ولكن الفلاب دمنيسكس هنا بدل ما تروح ال intercontinental region هي راحة anterior او posterior فاصبح عندي ان فيه fragment من torn muniscus راح anterior يعني زي ما شايفين في الصور هنا posterior horn lateral muniscus بقى خلاص جزء منه كبير اتقطعه بقى فيه جزء صغير بس هو remnant واصبح جزء كبير اتقطعه بقى flipped anterior فبقى مدينة delta sine يبقى فيه مسلسين موجودين قدام anterior horn و flipped posterior horn ممكن يبقى flipped anterior to posterior أو posterior to anterior او ممكن يبقى flipped جزء من المنسكس كله وده بيبقى red stripe radial tear radial tear الممكن تبقى صغير خالص موجود عند ال free edge او ممكن تكبر ويتصل الى red zone او preferent زي ما شايفين في صورة diagramatic هو عبارة عن تير صغير خالص موجود في ال free edge اما ابدأ اخطط على المنسكس هبدأ علي ان فيه one of the triangular shape horns بقى truncated زي ما احنا شايفين في الصورة diagramatic هنا ده normal مثلا posterior horn اللي بقى فيه truncated زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق هنا نشوف examples عليها دي صورهيات في defect هنا موجود في posterior horn median meniscus ده نتيجة small radial tear في الأجزة من الحاجة الجميلة لو القبت بتاع العجزة جاي ثوست المنسكس هتبقى very nice image to detect the radial tear and here is the appearance of truncated posterior horn near the body of the lateral meniscus this is the small radial tear this radial tear may be completely free edge وفي بتالي هلقي فيه segment من المنسكس مش موجودة او signal lost من اللي انا جاي اقوله النهاردة ومهتم بيه جدا هو meniscus root tear meniscus root tear موجود كتير جدا وبكسرة لكن يعد يوم نشوف فيه حالتين او ثلاثة لكن مشكلته بس في detection بتاعه المشكلته ان اللي بيبقى كل meniscus root anterior root posterior root اشهر root بيحصل له هو posterior horn medianiscus root المفروض ان root بتاع posterior medianiscus بيبقى attached just anterior to the lower BCL fibers فبالتالي انا لو لقيت anterior horn واضح ليه وبوستيرو هورن مش واضح ليه في احد الكطات ده معناني فيه مشكلة في البوستيرو هورن ان البوستيرو هورن اطول من الانتيرو هورن خاصة في ميديا المنسكس فاجي بص على الصورة كورونا لقى ان فيه defect موجود في الروت بتاع بوستيرو هورن ميديا المنسكس زي ما هم شايفين في الصورة الاكزيال هنا وبيؤدي ذلك الى extrusion بتاع المنسكس ان جزء من المنسكس في كورونا الامج على ايه راح ميديا ليه خرج برا الاسباس مبتوين الفيمرو كوندايل وتابي البلاتو نتيجة الـ بتاع الويت على الاسباس والمينسكس المنسكس زي ما هم شايفين هنا صورة اكزيال صورة كورونال وصورة الفساشتة اللي شفناها قبل كده المفروض ما يبقى لقصد سيجنال عن نحية الروت بتاع المنسكس وده من الحاجات اللي بتبقى صوريتد مع نتيجة على الميديا الكمبارتومت ده بيوضحنا على منسكا نتيجة الروت تير يعني ما يحصل الروت تير يبدأ يدين منسكا بيبقى Extruded outer برض ميديا اللي في الميديا الهون من الـ من الـ اللي بنلاقيها برضو في المنسكاي هو الـ الـ ده بنتشخصه بإننا ألاقي البوتاي بقت ظهر معي في أكتر من 2 يعني 2 إمج لو أنا ماشي على 5 ملي يعني هنا ظهر معي البوتاي هنا ظهر معي البوتاي لسه برضو مكمل معي البوتاي فده من الـ من الـ من الـ بيبقى ان يحصل فيه انجري فيه سواء يؤدي الى تيرز فيه أو فبالتالي لازم انا عشان ده ياخد باله ان في اي لحظة ممكن يحصل له تير ويبقى ان فيه عنده فاكتور منسكال انجري المنسكال سيست إذا secondary افاكت لي المنسكال تير بيحصل من الفلاويت يخدش جوه المنسكال تير وبعدين يبدأ عنده بردر فيؤدي الى وجود السيست دي عادتاً بتبقى موجودة موجودة مكتب انتيريو بستيريو أو لاترال أو كونتينيو اسمعاهم وبالدياجنوز في كل الامج بتاعتي بنتبقى ولكن يجب ان انا ارى التير بتاع المنسكس عشان اقدر اقول ان دي برامنسكال سيست بين ضرور المنسكس اللي ممكن تحصل في المنسكس ان المنسكس له كابسول فلو حصل لأي المنسكس اللي هو مع الكابسول يؤدي الى المنسكو كابسول او المنسكو كابسول زي ما احنا شايفين هنا في كل كل المنسكس كل هورن له سوبيرو مع الكابسول اللي هو بتسمي من السوق المنسكو المنسكو هنا في المنسكو 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 برضو في الصورة دي عشان في الكابسول موجود مبين المنسكو خاصة عند التبية para o atribuir o atribuir um dos coisas que eu fiz fizemos hoje em dia depois de ter um dos corações ele vai fazer operação o operação vai ser que ele se torne o meniscus ou ele se torne o deprimência ou se ele tem o red zone vai fazer suture para o meniscus e pode fazer healing lo ou vai fazer processos para ele então, a questão dele é mais tarde, o remédio depois do remédio o signal do meniscus que a gente vê na Bruton Dynasty não conseguiu a adicionar para que ele seja retear ou 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 que ele seja retear Então, devemos ligar para o padrão A melhor padrão é o inter-articular injection of contrast que é o knee arthrography Se esse contraste ou arthrographic fluido se dergouca o abnormal signal ou se dergouca o meniscus Então, nós temos retear ou retear se dergouca o da cadeira ... ... ... ... ... ... Um objeto primeiro, a estrutura tem aqui de uma estrutura com a prévia Então, se encontraria a estrutura aqui de um objeto bonita Naquinha de um objeto de um objeto bonita Então ele até ativeça um objeto bonita Só que essa estrutura está disponível e não tem um tear. Algumas, como nós temos, todas as miniscas, todas as miniscas, são as miniscas, as miniscas, são as miniscas com as miniscas, pode ser que eles estão separados como miniscas, por isso, é o miniscas, o miniscas, nilatural meniscuga ou fibrillinatural conduel è o lato muscular ou febre dajo gás é e pode ser aqui, é ou devia ser parecido com o BCL, Kempre ser a 2 legumes que somos o e o haemfrey o e o haemfrey e o haemfrey é o greco a BCL é a localização entre as miniscas que seria ter ou fragment com o o Então, deve ser que você trabalha com a mão de cabeça para você acreditar que não é um fragmento de meniscus Outro Uma das primeiras que você vai fazer com a minha espécie de transversal ligament ou transversal intermeniscial ligament É o que é o que você vai fazer com a minha espécie de anterior horde Então, eu vou fazer com a minha espécie de interconduidad . . . ou seportar de você pode ser ou se fixar まあ é volta de fragment ou tear pode ser é mais é 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 Alguém? de forma como se tivesse a ligar a gása da meniscus até o ombligo transversal menisco menisca ligament Outro. O que está a apresentar é também a ligar a ligar a ligar como a gente vê aqui, pode ser um talvez a ligar a ligar ou aqui em estare, está teatro mas esse é o ligar o ligar a ligar a ligar ou a ligar a ligar O outro é tudo o movements. Logo chegar também, depois de cá elaborarão de trabalho, depois é agrílicar com... dá para ver mais lateralem… e a cada coisa é 11x Temakh вопрос que。 Frer Demokrat à couleur Щ One Next Homes é Ab ligne e existe um enemigo aqui tem mais gef trailers Escut blows que é o Menesca Fluence devemos ser orientado vamos falar sobre coisas simples coisas que a gente conhece todos os dias no MRIN quer dizer que a gente conhece ou seja orientado ou seja orientado na primeira forma eu não vou falar que a gente não precisa de uma outra coisa então eu vou falar sobre o ACL que está apresentando todos os dias ou ACL ou ACUTE mas tem a apreensão que tem no ACL que eu encontrei second e há estrelations 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 a ver que é o micoide degeneration e o micoide degeneration que é o micoide degeneration que é o micoide degeneration é o micoide degeneration é o micoide degeneration do ACL dizer às vezes mas para eu chegar aので a laser e contactata é que precisa ou de calidad ? ? e , ? ? Certo ? ou pode ser o clasific peritoninitis não é injury que é o Greenish Taito uma outra coisa que nós vamos ver muito mais mas é uma coisa que eu acho que nós temos o que é o perry articular fat tem uma outra coisa que é o perry articular fat como o Huffos Pedophilat como o Superbateller Pedophilat e esse é o lugar de nós hoje como nós acharmos, há Abnorma Signal no Superbateller Pedophilat as o T1 é edematos e da é uma das eras que é que tem que se obedecer a infância sobre a hibertrophy é que tem que se obedecer a posterior surface e que tem que se obedecer a eleição ou comente este é a forma de se obedecer a infância e isso é chamada de impingement ou de entrapment e entrapment ou de entrapment que o infância se acorde ao lado Disicha combate o ligamento, o quadroceps ligament, e decimais do o que é a parte da parte da Batella a gente que cada vez que tem a espada ou toda vez que ele cair ele faz um abenço ou entrapment que ele faz um abenço e a gente vê que ele faz um abenço ou é um abenço o que tem, é um abenço e o que ele fica a um abenço e tem, os outros lignos também é um abenço pode ser um abenço para mim uma outra outra para também os outros lignos ou abenço As eu não sei, as Theseрушas fun come hunters ying devices Inheavy物 Inferobatelor tendon für osteior ceriettes 怕 Ulster Invencional Inferobatelor tendon Edemon Ou Trotim Toberton Isto é o duyato Na referei oul crosstalk é assimil Sandinglarsen Johnson Sandinglarson Johnson percebeu b acha b acha a ant identity utilur . Or After hay acaba do dort Math llen é outra outra coisa que o Infra-Bart é o que existe o inimigo é o problema que fica no morte onde ele fica na ocular grana por exemplo o Alzheimer que o mundo sabe no morte no morte Um grande coisa que eu amo pra você dizer falhar muito O rei de malete eu tento mal��hvio ou ou eu fale comperiçado mas eu sei o que é um problema E por exemplo, contínuos por conta de contínuos nos contínuos por conta de contínuos Por exemplo, contínuos por conta anterior e anterior tibial platon Háinna se tornou a hyperextinction injury E por conta de cármina e tristar oto, e acílou, acílou Acílou oto, contínuos por conta de contínuos Acílou oto, a posterior ligamentis injury A pressão de é uma pressão que o espoteio a pressão de pode ser passado e a pressão de terra um sujeito o o o . 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 Barteral Pontoses E assim como o Bostero Barth de Lateral £10 fio é como o Kissing Contrusion que é o Pivot Shift Bon Sami Grusias Outro Type of Contrusion Lateral Aspect de Batella Medial Femeral Condyl Kissing Contrusion Lateral Batella Dislocation Nutrillon des ingles في Lateral Retiniculum O Ligament de Lateral Batella Ligament a gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso e isso é uma coisa que eu gosto de ver que é é a Bursts Around the knee mas tem Bursts que é muito mais Bursts que é muito mais Bursts que é o Bursts que é a Bursts que é o Bursts que são Bursts Bursts que é Bursts se prepararuşes, a gente tem no siempre e também tem no sistema, mas não tem no sistema se alterar o sistema o sistema de tendons é para se detectar o sistema de tempo e transformar temos o sistema de tendons o sistema de tendons é um lado mas o sistema de tendons é é o sistema de tendons então ele se torna mais medial, mais posteriori, mais posteriori mais posteriori, mais posteriori, mais posteriori como nós vermos aqui a base encrens, tendons, que são os homens que são as homens, que são as homens com os homens que são homens com o reglial wizard, com os 3 tendons que são os homens que são homens saúde o E vai poder encontrar que é o índio Então você vai fazer a mentalização em que seja a Babártate Então você vai conhecer o o índio, como se fosse o índio E pode encontrar o índio na área de uma área e poder trazer a majaar para acompanhar para o índio Eu também fiz dois índios que podem ver com a meliante NONOSPHYING FIBROMA é uma coisa que eles chegam na adolescência de 15 até 25 anos é uma coisa que fica cortical, excentric pode encontrar uma quantidade de variable pequena como fibra cortical defect ou pequena como NONOSPHYING FIBROMA e uma coisa que eles podem encontrar pode encontrar LITERIC em T2-star ou T2-proton density em T2-star e pode encontrar intermedia em T1 como nós achamos em T2-star oi-star viagem ou NONOSPHYING FIBROMA se você pode encontrar nos plano de distal femur ou br compra ou com a tibia, ou você ou não te ver com muito porque é uma coisa que não é tãoOSPHYING , é uma coisa de não touch Legión é uma coisa que não vai segurar é uma coisa que específica e ela pode encontrar é uma sesiada é theinhondroma é oinhondroma é uma zona de zonas um grande número de cempeiras mais de forma mais de casa e pode ser mais de 2 a 3 mili a partir de 2 a 3 centímetros e pode ser mais de 6 centímetros e pode ser mais de 2 centímetros os médicos mais de 2 centímetros hoje em dia nós queremos dizer que nós precisamos fazer a imagem de testa que é o contrário ele se tornou na parte em todos os planos você tem que saber qual é o ligamentis anatômico o variointes que você tem que excluir se você tem alguma coisa comum você tem que orientar com isso não se designa e não se designa não se designa e não se designa e você tem que saber qual é o ligamentis o ligamentis anatômico e nós agradecemos todos Obrigado Obrigado Muito obrigado Dr. Ahmed por isso muito bom